Luna e Tunis apresenta Simplificando os Esportes. Revejamento 4 por 100 metros rápido. Sai! Eita, velho. Tô sentindo que você tá botando a concorrência pra correr. Eu sou campeão. Eu ganho qualquer corrida sozinho. Mas e um esporte em equipe, tipo o revejamento 4 por 100 metros? Sai da minha frente! Mas você entendeu que é corrida de revejamento, né? Venga! Tô começando a achar que você não sabe como o revejamento funciona. Na corrida de revejamento 4 por 100 metros, cada integrante da equipe precisa correr um quarto de pista de 400 metros, passando o bastão um pro outro no processo. Parece fácil! Tenta fazer esse correndo o mais rápido possível. Ah! E a pessoa pra quem você vai passar tem que correr na mesma velocidade que você. Ah! Inclusive, você só pode passar o bastão num ponto específico da pista. Muito cedo? Perdeu. Muito tarde? Perdeu. Deixou o bastão cair? Adivinha? Perdeu. Precisa de muito trabalho em equipe e ninguém consegue sozinho. Haha! Eu não preciso de equipe! Eu consigo sozinho? Olha! Ali! A linha de chegada! Eu falei pra esse coelho bobo que eu ia ganhar! Hã? 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 Não! Aquela medalha era pra ser minha! Medalha, né? A gente bem que podia dar umazinha pra ele. A gente tem tantas medalhas aqui! Hahaha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Hã? Hã?